Bom, gente, agora eu estou chegando no Delta 5. Já que estamos falando de desastres aéreos, eu estou aqui no lugar que existem simuladores de voo. O que é isso? Aqui, eles podem colocar uma situação exatamente igual à situação que talvez possa ter acontecido nesse último acidente aéreo do Airbus Air France. Então, por exemplo, vamos dizer que eles achem que teve muita turbulência, pode ter caído uma pedra de gelo. A gente, na realidade, nunca vai saber. Mas algumas situações podem sim ser imitadas aqui, até para treinamento de pilotos e, no caso de hoje, o meu treinamento, porque eu estou até meio apavorada. Então, eu vou encontrar aqui o Marcelo, que é engenheiro eletrônico e vai me explicar exatamente como funciona essa história toda. Bom, gente, então agora eu vou encontrar o Marcelo, que é engenheiro eletrônico. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo. Bem-vindo. A mim, né? É, bem-vindo. Delta 5. Muito obrigada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje em dia, a procura tem sido maior aqui para os simuladores? As pessoas estão mais preocupadas ou não mudou nada? Não, assim, existe uma curiosidade das pessoas entenderem como é que funciona o simulador. Porque, antigamente, até um bom tempo atrás, ficava meio restrito a pilotos. Então, o que a gente fez? A gente fez simuladores, tanto para treinamento de pilotos, como para entusiastas. Gostaria de fazer um voo, saber como funciona o cockpit de uma aeronave. E a gente permite que o nosso simulador seja tanto para pilotos, como para treinamento, e também para entusiastas, para saber como é que faz um voo, como é que simula uma situação de emergência. Alguns gostam de vir aqui para ver a situação de emergência, outros para ver como é que faz um voo de São Paulo, Rio de Janeiro. Eu acho que depois dos acidentes aéreos, as pessoas ficaram sempre se perguntando, Airbus, Boeing, qual é a diferença do Airbus e do Boeing? Pelo que eu entendi, você me corrija se eu estiver errada? O Boeing é mais manual e o Airbus seria mais uma máquina perfeita. Isso, a eletrônica do Airbus, ele corrige certos movimentos errados. Vamos dizer, se o piloto tiver um ataque a vir, que fizer assim, o avião não vai. Não. O Airbus, ele tem os limites, que eu chamava 5A, ele tem um limite máximo, permitido para aeronave. Então, se você, no Boeing, se você tiver um manual e você virar todo o manche, ele vai virar com o parafuso. No Airbus, não. O Airbus, ele já tem um limite. Você vira o cycle, no Airbus é um side-stick. Você vira, ele vai estar limitado em 30 graus e vai manter o brilho. Ele não permite. Eu agora tenho, toda vez que eu entro no avião, eu boto lá no meu Twitter, ó gente, tchau. Já que chega, você fica com medo, você fica na mão ali. Você fica bendito. Mas a tecnologia envolvida numa aeronave é muito grande. Para acontecer alguma coisa, como o pessoal fala, são vários fatores. Um é um dominal, o que o pessoal fala, né? Tem várias fatores, várias coisas erradas que vai coincidindo, coincidindo, vai cair em toda a tragédia acima. Isso é uma coisa. Vários fatores. Bom, e aqui é o simulador do Boeing. Esse é do Boeing 737. Quantas pessoas do Boeing 737? Depende da configuração. Aí tem até, se eu não me engano, 180 pessoas, que é o 800, 900. Quer dizer, não é tão grande. É, para o porte dele é um meio razoável, né? De médio porte. E o Airbus? Quantas pessoas? Também depende do modelo do Airbus, que vai de 100 até os 340 aí. Qual é o maior? Na linha do Airbus é o A380, que é aquele com dois andares, que é o novo. Foi o que caiu ou não? Não, o que caiu foi o A330. 300 pessoas? Mais ou menos. Depende da configuração. E o que você vai me mostrar aqui dentro? Aqui nós vamos simular algumas situações de decolagem, falha de configuração, aproximação, uma aproximação com um pouco de turbulência, algumas panezinhas, algumas surpresas. Tá bom. Então vamos lá. Oi, Leilson. Tudo bem? Tudo bom? Você é o piloto que vai nos ajudar aqui hoje? Exatamente. Eu tô ficando preocupado, vou até tirar meu casaco pra começar aqui a nossa expedição. Mas esse bolo chega, né? Chega. Tem certeza? Pô, depende do que acontecer aí. Não, não começa com risco, eu vou embora. Leilson, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é piloto de Boeing, de Airbus? Como é que funciona? Eu sou piloto, sou piloto comercial. Eu já vou aí na antiga Transbrasil e na Vasco, né? Bom, então eu tô preparado. Você vai me ajudar? Claro, com certeza. Gente, vem comigo que hoje o negócio tá sério aqui. Deixa eu ver. É muito botão. Olha isso. Vou lá, hein? Ai, ai, ai. É pequenininho assim mesmo, né? Gente, os pilotos ficam aqui apertadinhos. É, é mais apertado ainda. Agora, isso aqui parece um jogo de videogame. Posso mexer nisso aqui? Pode. Mas não acontece nada? Não, não tá parado. Tá parado ainda. Olha o finger, olha o finger lá. O que é o finger? Me fala. O finger é o que você desce. A portinha aqui do lado, esse senhor lá do lado, aí tá aqui na tela aqui, ó. Então o finger é o que você desce. Ah, tô vendo. Ai, ai, ai. Olha lá, ó. Olha pra lá. Deixa eu entender uma coisa. Ali, então, aquela luzinha ali, é como se fosse... É, aqui, antigamente eu não tinha uma coisa assim, né? Tem ainda? Tem ainda. Aqui, então, é o horizonte. Na realidade, o avião tem que estar sempre assim, certinho, é isso? É, quando você tem isso aqui, você tem, por exemplo, o horizonte, você tem isso aqui, o azul do céu e aqui o amarelo da terra. Certo. Quando você tá nessa situação, você tá com o avião nivelado. É o que tem que estar sempre. Não, não sempre. Quer dizer, pode estar virando o voo. Não, se você estiver nivelado em voo, estaria desse jeito. Não, você tem que estar nivelado em voo, não. Não, não sei se você estiver subindo. Entendi, entendi. Isso aqui vai estar em relação a essa linha aqui, você vai estar mais pro azul aqui. Tá bom. O que é isso aqui? Isso aqui parece potência. Certo. Você dá potência no avião. Então, se eu quiser... E se entrar um pássaro dentro de uma das turbinas? Se você já tiver decolado, com certeza, você já vai agir quando continuar a decolagem, você vai cortar aquela turbina, vai fazer todo o procedimento pra eliminar aquele problema. Cortar a turbina, cortar a combustível e tudo mais. Fazer um procedimento que tem tudo. E o avião consegue literalmente planar a telepondal ou não? Ah, sem problema. Com a turbina só, ele vai ter problema. Não fica sem capenga pro lado? Não, mas você tem que planar se você tem a opção de controlar essa situação. Ok, então vamos lá. O que você vai me mostrar primeiro? Eu tracei um plano de voo aqui, onde nós temos aqui uma espécie de computador de bordo, que a gente chama aqui de FMC. Aqui você tem todas as informações, você coloca a informação de peso do avião, você coloca a informação de peso de combustível, reserva, né? Depois você vai pra parte de rota. Eu coloquei aqui, por exemplo, a indicativa de São Paulo, de Bambões, no caso. Certo. Do Galeão, no Rio de Janeiro. São Paulo, Rio. São Paulo, Galeão, no Rio de Janeiro. Uma ponte aérea. Depois nós temos aqui uma parte onde nós colocamos a pista onde a gente vai depolar. A parte do Galeão, onde nós vamos pousar. Ok. Essa parte toda. Depois nós temos aqui a parte de... Você foi gentil, né? Não me botou pousando naquele aeroporto pequenininho do Rio de Janeiro, pra não cair na água. Exatamente. Vai pra ficar mais... Seguro. Mais seguro. Então, a partir daqui nós temos a capacitação a gente colocar a parte de flat, que a gente vai depolar com o trânsito de flat. Ok. E ele vai calculando de acordo com o peso da aeronave e tudo mais, e a pista, ele vai nos calcular a velocidade que a gente deve decolar. Então, vamos lá. Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, nós estamos aqui com o APU ligado, ok? A gente vai ligar, então, o APU ligado, que vai ligar aqui, e nós vamos ligar as turbinas do APU. Ok. Como é que eu ligo as turbinas? É só você empurrar aqui e jogar pra essa posição. Não, segura assim e vai dar uma posição em geral. Assim? É. E joga pra essa posição mais liga. Aqui? Isso. Estou ligando as turbinas do avial. Pode soltar. Aqui é esse parâmetro aqui do mestre. Ok. Quando eu tiver mais ou menos entre 21% e 5%, você pode puxar aqui, ó. Você puxa aqui e leva pra cima essa coisa. Esse doizinho? Isso. Você pode puxar pra você e joga pra cima. Ok? Pronto. Você já tem o motor na direita. Uma turbina da índole. Praticamente, mas quando está se estabilizando aqui, você já tem praticamente o motor na direita. Ok. Funcionando. Funcionando. Aí. Ok? Ok. Aí a gente vai fazer a mesma coisa com o motor número 2, 2, 2, 2, 2, 2. Posso ir? Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Abrei. Certo. Ok. Já soltou. O que foi esse? Gente, não. Essa chave é magnética. Ela chega com a certa. Ela volta. Ela volta automaticamente. Certo. A partir daí, a gente começa. Aí tem uma checklist, né? A gente pediria lá pro solo. O solo de pão bonhas. O ator de pão bonhas pra fazer o nosso curso de pé. Certo. Porque nós estamos fazendo aqui. Nós temos que fazer o nosso, o aquele, o ator de pão bonhas. Ok. Para que eles pudessem iniciar o nosso detalhe. Tá bom. Então vamos iniciar que eu coloco a lei pro Rio de Janeiro. Nós estamos iniciando o nosso curso de pé. Nossa, tá saindo. É. O caminhãozinho tá empurrando a gente, o atorzinho, ok? Tá? Impressionante. Vamos sair do fim de aqui. Ok? Vamos fazer uma marcha. Tô chocada. Olha que legal isso. O nosso tempo não tá muito bom, né amor? O tempo não tá bom? É, o tempo não tá muito bom. Nós estamos aqui, pode? Muito legal. Nós temos aqui a Cangonhas, nós temos a nossa pista, a nossa direita aqui. Olha, ele vai começar a andar, tá? E eu vou pra onde? Nós vamos pra lá. Você sabe que não dirige nem carro, né? Ah, é? Mas é igual, mas você vai dirigir. Tá bom. Tá? Mas vai dirigir no avião. Que maravilha. Eu tinha que ter jogado aqueles videogames quando eu era mais nova. A partir desse momento que o Bruno começa a fazer o resto da checklist antes da decolagem, não é? Ai, ai, ai. Tá bom. Onde está a pista? Nós vamos ali, ó. Ai. Essa faixa aqui, ó. A branquinha? A branquinha? Amarelinha. Amarelinha. Ó, agora eu estou incertinho da razão. Isso, tranquilo. E quem faz isso é o piloto. É, isso não fala do comandante que eu ia fazer. Você filha comandante agora, doutor. Tá. Comandante, é... Prepare-se que o voo LG está se preparando para ir embora. E agora? Agora tem que virar? É, agora nós vamos virar aqui a direita. Um pouquinho, mas repare essa faixa aqui, tá? A galinha aí, tranquila. É, como se fosse um carro. Pode virar. É, porque eu não dirijo, né? Então, é... Tá bom. Oi, oi. Eu não estou batendo, não? Não. Como é que você sabe? Pode mais, ok. Eu atravessei a outra faixa, tá vendo? Oi, eu estou na faixa certa? Vai pra cá. Isso. Vamos centralizar na pista. Peraí que eu estou na faixa errada. Ok. Ai. Temos um piloto louco. Tudo bem? Até tem os cintos que o piloto sumiu. Tá, tá. Agora tá bom. Estou aqui. Estou no meio. É, isso. Vai mais um pouquinho para a estela. Vai bater daqui a pouco, porque nós vamos ficar sem pista. E agora? Gente, naquele dia, a gente pegou a população da torre, falou que vai. Nós estamos alinhados na pista 17 Romeu. Estou alinhado na pista 17 Romeu. E vai dirigindo um pouquinho mais pra isso. Entendeu? Eu não vou conseguir dirigir isso. Eu vou dar muita atenção. Então, tá? É isso aí. É isso aí. Já pode. Você não vai soltar? Eu não faço mais nada? Ok. Isso. Só bater a mão aí. Não precisa bater mais nada. Tá? Está indo forte. Ok? Nós vamos correndo a colagem agora. Pode voltar lá. Coloca a mão aqui. Eu solto lá. Isso. Agora você não pode puxar. Puxa. Puxa. Puxa devagarinho. Ok? Vamos devolar. Puxa. Isso. Você está devolvendo. Isso aí. Você vai subir devagarinho. Isso. Então, já estamos para a colagem. Eu vou tirar o trem de colagem, ok? E agora? Levantar o trem de colagem dele. É só você ir seguir a colagem. Aqui é o teu avião. Tá. Pode começar a fazer uma curva pra esquerda, porque você tem o carro. Ó. Tá vendo? Você está me fazendo? E agora? E a chuva aí, vamos pra esquerda. Ele vai sozinho? É. Ok. Tá fazendo a mesma curva. Tá vendo aqui, ó? Aí eu tô certa. Tá tratado certinho. Eu tenho que ir no rosinha. Isso. Continua subindo. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Continua subindo que você estava descendo. Ai, meu Deus. Pesa virar o lado aqui. Ok? Pode soltar ele. Agora você pode soltar aqui que ele vai sozinho. Agora eu deixo ele. Sim, vai sozinho. Tá. Agora eu posso colocar o piloto automático, ele vai sozinho. Tá, coloca. Ó, dá um coloque veloque. Isso aqui é o piloto automático, ele reduz automaticamente. Impressionante, hein, gente? Olha aqui, ele vai fazer sozinho. Ele só faz. Tá, o Airbus é diferente, ele vai fazendo sozinho. O que é isso aqui? É, nós estamos assim. O que? Aqui nós temos o paletetor. Deu uma zica. É. Deu uma zica. Nós estamos nivelados, né? O paletetor. E aí? E aí? Aí, no caso, nós teríamos um manual de emergência. Aí o cara já estaria nervoso? Não. Nós temos um manual de emergência, para saber o que a gente vai fazer. Como? Um manual de emergência? Uma área de turbulência. Por favor, mantém os seus cintos aqui velados. Vamos botar de cima. Vai pegar o seu apresentador. E agora? E agora? O que é isso? O que é isso? O que é isso, vermelhinho? Isso é fogo na outra ponta. Fogo? Fogo na turba. E agora? Ele tem extintores, ok? Ok. Então você joga para a esquerda, você joga um extintor, as pernas. Mas para a direita, você joga um extintor. Tudo bem? Eu jogo o primeiro extintor para a esquerda, apagou. Certo. Apagou o fogo, eu volto em uma auto. Ok? Ele apagou o fogo na turba. Nossa, esse voo é voo do inferno, fogo na turbeira, turbulência. Para cada tipo de emergência, ele vai pegar e vai falar o que exatamente tem que seguir para chegar na pânia e por que que não apaga. Olha, às vezes não dá tempo de ler o livrinho. Não, mas ele vai pegar para trabalhar, por exemplo. A velocidade que ele desagou. Aí ele vai checar tudo isso aqui, vai na pânia incorreto. Ele tem um treinamento só para verificar como trabalhar com isso aqui. Entendi. Agora, por exemplo, a gente vai pousar no Galeão. Ah, mas aí vai ser uma maravilha, aquela pista enorme. Realmente, eu senti um pouco na pele, as dificuldades, as advertências, as virtudes. E realmente não deve ser uma coisa fácil, mas eu confio muito no trabalho deles. Então, eu quero deixar para todos os pilotos, co-pilotos, tripulantes, eu realmente deixo a minha admiração, meu carinho, meu respeito. E por que, gente? Ter a vida de tantas pessoas na mão não deve ser uma coisa fácil. É uma grande responsabilidade. Então, a gente tem que entender que eles realmente se esforçam por um treinamento incrível. Eu queria muito agradecer a vocês dois que me ajudaram aqui hoje. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.